Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar estando aqui como você está ocultando o conteúdo das notificações Você que tem interesse de estar ocultando o conteúdo das notificações, mas não sabe como Eu vou estar estando aqui um passo a passo bem simples de como você vai estar fazendo isso Bom pessoal, para você estar ocultando o conteúdo das notificações é bem simples Basta você acessar aqui as configurações do seu aparelho Aqui em configurações pessoal, você vai estar descendo até essa opção Notificações, você vem e acessa ela Aqui em notificações pessoal, você vai vir e vai acessar essa opção aqui, não perturbar Você vem e acessa ela aqui E aqui pessoal, nessa área de não perturbar, você vai estar descendo até a última opção Que é a opção ocultar notificações Você vem e acessa ela E pronto pessoal, você pode ver aqui a opção ocultar notificações Está ativada, que é ocultar tudo aqui Se você quiser só você está ativando Se não quiser só você vir aqui novamente e desativar Você pode também estar configurando aqui Por exemplo, está ocultando aqui só da sua preferência Como ocultar selos e ícone de app Pode estar ocultando só um Não exibir notificações de pop up E é basicamente isso pessoal, espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima